Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José. Obrigado por você estar conosco. Chegamos agora a 2 mil inscritos, num período muito curto, né? Fico feliz. Tem vídeo nosso, tem mais de 8 mil visualizações. Isso é um grande privilégio saber que tem tanta gente interessada em alguns temas que a gente está colocando aqui, né? E hoje nós vamos falar da conjuntura política atual, hoje é 25 de março, porque estão acontecendo algumas distorções e eu acho que a gente tem o dever de apontar aqui os equívocos que estão sendo cometidos, né? Bom, gente, nós lá atrás demoramos um tempão para sair do sistema absolutista, onde o rei, o imperador, o califa, o atolá, o príncipe, seja lá o nome que se dê, eles eram os detentores exclusivos de todo o poder. Eles eram o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Nossa, como a gente gramou para chegar até os dias de hoje, onde nós construímos nos países mundo afora democracias, algumas mais sólidas, outras ainda não tão sólidas, algumas frágeis e algumas com muitos defeitos. Essas democracias com defeito, elas estão notadamente em países ainda em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, desde 1946, na nossa Constituição, nós temos um sistema que passou a ser denominado como presidencialismo de coalizão. Por quê? Porque o povo brasileiro elege um presidente num país continental como o nosso, mas que tem peculiaridades regionais que precisam de representantes para defender cada um o seu ponto de vista com relação a essas peculiaridades regionais. Modernamente, no Brasil, se começou a constituir também sistemas de participação dentro do legislativo por áreas de interesse, onde você congrega parlamentares ligados por um interesse comum, independente do Estado que seja. Então você tem a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada de direitos humanos e por aí vai, todas essas bancadas. E o governo Bolsonaro se elegeu com a proposta de não fazer política que, no entendimento dele e das pessoas que comungam dessas ideias, seria a velha política. Eles confundem o exercício democrático da boa política como sendo necessariamente uma prática nefasta, uma prática onde não há jeito. Entrou deputado no meio, vai ter corrupção, vai ter sacanagem. Isso é muito ruim para a democracia, porque nós estamos cada vez mais tentando aperfeiçoar a escolha dos nossos parlamentares e vem o presidente da República e seus seguidores, sobretudo na internet, né? Eles estão metralhando o Rodrigo Maé, que é o presidente da Câmara. Ora, gente, nesse sistema presidencialista de coalizão, se o presidente quer aprovar alguma medida, ele tem que ter áreas de conversação com todas as áreas e isso não significa que haverá corrupção. Agora, se já de antemão ele não quer conversar com ninguém, sabe o que vai acontecer com as propostas legislativas do governo Bolsonaro? Não vai acontecer absolutamente nada, porque ele não vai conseguir aprovar nenhuma. Porque, sem conversa, não vai ter deputado se mobilizando para aprovar rigorosamente nada. A tão almejada reforma da Previdência está arriscado também ficar pelo caminho, já que eles não querem se meter com o que eles chamam de velha política. Pessoal do Bolsonaro, nem todo mundo que está no parlamento é bandido. Nem todo mundo que faz política no mundo é bandido. Ora, gente, se todos nós tivéssemos tudo aquilo que a gente quer o tempo todo, a gente não precisaria fazer política. Política é a arte da negociação. Política é a arte do convencimento. O que nós temos que lutar é para que as pessoas tenham mais educação e entendam que a política é uma ferramenta necessária e saudável para a gente melhorar nossas vidas. Mas vamos ver como é que o pessoal dos amigos, seguidores do Bolsonaro, qual é a visão que eles têm, porque eles acabam espelhando, refletindo a visão de Bolsonaro. Vamos pegar aqui o Caio Coppola, que é um rapaz mais envernizado. Como é que ele tem se referido ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Ele, porque o Brasil não é o playground do presidente da Câmara, para ele ficar brincando de esconde-esconde com a reforma da Previdência. Quem sabe, se ele for mais atento à voz das ruas, se ele voltar para a realidade e fizer o que se espera de um político responsável, ele consiga aí uma notinha, uma notinha de roda-pé nas páginas da história. Ô, Zé! Que beleza! Então, o Caio Coppola, de uma forma mais envernizada, praticamente ele está dizendo de uma forma muito sutil que o Rodrigo Maia é um rato inexpressivo. É mais ou menos isso. Pelo menos não dá para a gente achar que ele está elogiando muito os belos olhos de Rodrigo Maia. Mas vamos ver aqui uma aula mais representativa dessas críticas. A gente tem muito blog, muito youtuber, que fala mais ou menos isso, de uma forma mais quente, de uma forma mais morna, de uma forma mais fria, sobre o presidente da Câmara, que é o responsável em escolher os temas que serão pautados para serem votados e discutidos no Congresso Nacional. Vamos ver aqui, esse rapaz aqui é o Marcelo Brigadeiro. Ele tem aqui, gente, um seguidor pra caramba. Um negócio impressionante, né? Vamos lá. Fala, Marcelo! Ô, Rodrigo Maia, está brabinho? Está irritadinho porque o sogrão foi preso, é? Fica tranquilo, irmão. Logo, logo é você. Logo, logo vocês vão estar juntinhos lá, jogando baralho no chilindró. Está tristinho? Está magoadinho? Porque o Bolsonaro não quer fazer o jogo da velha política contigo? Toma vergonha, vagabundo. Vira homem, canalha. Sem vergonha, pilantra. Porra, não aguento, não. Peço desculpa a vocês aí, meus amigos aí, pelo desabafo, mas esse cara... Está pedindo de... Pô, gente, olha só. O Marcelo Brigadeiro, ele é de briga mesmo, né? Rapaz forte e tal, tal, tal. Marcelo, não fica chateado comigo, não. Só que o seguinte, meu caro, democracia é o jogo de se conversar, de se discutir, de se negociar, né? Exceto se você estivesse morando num país onde o Kim Jong-un fosse o governante maior. É isso que vocês querem? Vocês querem um Kim Jong-un pra vocês? Vocês condenam tanto esses sistemas totalitários, mas não estão enxergando que, na medida que vocês detonam o parlamento, a prática parlamentar como sendo tudo uma podridão, vocês acabam criando espaço para regimes que vocês acham que são regimes muito negativos. Gente, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, olha, converse com gente mais sensata, converse com gente que entende da boa política, nem da velha política e nem da nova política, mas da boa política, da forma democrática e transparente de fazer política, porque o teu governo não vai chegar muito bem lá na frente se você não tiver esse tipo de compreensão. Eu deixo aí esse vídeo só pra você refletir. Pode fazer suas críticas e sugestões. E intelectuais do governo Bolsonaro, pensem, meus amigos, pensem primeiro antes de ficarem falando um monte de coisa pela internet, tá bom? Um abração, até lá. Tchau.